KS foi para o México. Adeus, Argentina. Rugeiro se despediu dela no aeroporto? Descubra agora depois da vinheta. Roda! Oi gente, para quem não sabe, o meu nome é Robson. Neste vídeo, vou mostrar. Carol vai embora da Argentina e vai morar em seu país, no México. Agora vem a pergunta. Rugeiro se despediu de KS em o aeroporto? A resposta é direta. Ele não foi, ok? Infelizmente, ele não se despediu de KS. Que decepção. KS foi para o México para fazer uns projetos especiais. E também para fazer o programa, o reality show, Pequenos Gigantes, que vai ser em o México, ok? Porque, por isso, ela teve a iniciativa de morar lá. Por causa desses projetos e desafios que vai vir lá no México. Vai ter muitos projetos lá para ela fazer. E também, em Argentina, os projetos já se acabaram. Ela só estava na Argentina por causa da série Soiluna. E ela não tem mais nada o que fazer na Argentina. Só quem ficou na Argentina foi o Giro e a Cande. Só eles dois estão lá. Resumo do vídeo. KS já chegou no México. Ela chegou super bem. Já descansou um pouco. E está comendo tacos e essas coisas todas. E é isso. Ok, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E até o próximo. É nóis.